Fala rapaziada, geração gamer na parada, chegando com mais um episódio do garoto N11, o malvadão, porque hoje a gente tem que ser ainda mais malvado, é a decisão da FA Cup, é a última rodada da Premier League, é o adeus do N11 ao Aston Villa, esse clube que a gente ficou apenas 6 meses, mas já temos um carinho enorme. Para essa decisão, vamos trocar essa chuteira da Nike e vamos voltar para a Adidas, uma das que eu mais curto, cara, é a Predador Freak, vamos com ela de novo. E a final da FA Cup chegou, né, de um lado está aí o Haaland, do outro vai estar o N11, os dois centroavantes dos times são os responsáveis pelos gols e vamos ver quem é que vai se dar bem. E como eu falei logo na sequência, a decisão da Premier League, última rodada, no momento no saldo de gols a gente está garantindo a oitava posição que dá uma Europa League, e a última rodada é contra o United, o sexto colocado, jogo dificílimo. O nosso treinador já está avisando, né, são duas finais na sequência, agora a FA Cup, um título inédito para o Aston Villa de N11, o malvadão. E logo na sequência, o sonho de voltar a uma competição europeia. Então fala rapaziada, geração gamer na parada, o Wembley Stadium, um campo neutro para essa decisão de FA Cup. Se tu ama o time do Aston Villa com o N11, o malvadão em campo, já esmurralha esse botão do like. É aquela velha história, né, o gigante, o milionário, o bilionário City, enfrentando um time modesto da Premier League, mas que tem um coração de leão. Uma raça fora de série, a gente vai dar o nosso sangue em campo. Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram para acompanhar os stories dessa, de outras e tudo o que acontece no canal. E também, cara, curte futebol mobile ou geração gamer 2, tá? O link na descrição. E vire membro agora mesmo do canal para conversar, inclusive, diretamente comigo no WhatsApp, sendo um geração gamer rouro. Autoriza o árbitro, 10 minutos, nível lenda. Tudo ou nada para Aston Villa e City. O City já começa aí no ataque de Bruyne, sempre um veneno, né, perigoso demais. Colou ela para o Haaland, ameaçava o chute, foi desarmado. Cucurela não pega a sobra, a N11 estava esperando, mas não chegou, né. O City já retoma a posse. Batida no ângulo para o nosso goleirão salvar. E o City segue na pressão, hein. Emiliano Martinez, o nosso goleirão, já trabalhou uma vez ali buscando uma na gaveta. Seis minutos de partida, já tem balão. Aí eu já não gosto, né, o time já está começando a rifar a bola. Tem que sair de pé em pé, cara, independente da qualidade do adversário. Aqui o N11 recebe. Vamos, meu garoto, vamos para o fight. Tentou a caneta. Depois de cavar uma falta ali, o João Cancelo fechou a porteira para ele. Kevin De Bruyne. Aí é a vez do City ir para o ataque. Mano, o Haaland não pode isso. Tem que ser sempre alguém ali no cangote dele e um outro jogador na sobra. E o Foden tentou ligar ela no Haaland. Defesa atira bem. Gabriel Jesus está mais atrás, né. Não está jogando como centroavante. Ele ainda estava no City quando a gente iniciou a série. N11 matou ela na caixa. Errou o passe. Volta para o Haaland. Aí, mano, aí não, cara. Vamos lá. Vamos pressionar. Tem que chegar mais gente. O time do Aston Villa bastante recuado. Os caras estão jogando só realmente na base do contra-ataque. 15 minutos de jogo, hein. Segue 0x0. Só uma finalização até agora. Uma do City. E olha só, velho. Aí está de brincadeira. Que erro grotesco de domínio. O Cucurela já recupera quase 70% de posse de bola do City. O Aston está tentando, mas não está conseguindo. E na verdade, eu estava me confundindo. Gabriel Jesus não está aqui mais. Ele já estava no Arsenal, sim. E ele está aqui na nossa série. Tanto é que a gente já viu a escalação do nosso time para a próxima temporada. Kevin De Bruyne. Olhou para a área e atentou no Haaland. Defesa atira bem. Está bem postado o nosso time ali na defesa, né. Segurando firme e forte. Rubem de Ias. Olha o N11. Aquele toquezinho no calcanhar para desequilibrar o zagueirão. Quase, quase deu rebote para a gente. Tem bola lançada aí, N11. Caraca, velho. Vacilou. Vamos experimentar do jeito que dava. O domínio ali deu uma atrasada violenta para o N11. Mas deu para perceber que o City, mano, quando está com a posse de bola, eles não ficam bem posicionados. Os dois zagueiros estavam bem abertos e tinha uma avenida para o N11. A São Vila começa a gostar do jogo, hein. Quem sabe, quem sabe. N11 na passagem ali. Recebeu essa. Aí tem o Runcay. A gente toca para ele. Vamos no 1, 2, Runcay. N11. Vai, vai, vai para cima. Vai para cima. Limpou. Cucurela bateu para o gol. Bola no meio. Dominique faz a defesa. Dominique livra a Kovic. O City vai descendo novamente. Cucurela. Phil Foden. Está espetado ali na ponta esquerda. Recebeu essa. Vamos marcar aqui o camisa 4 para não dar possibilidade de passe. Phil Foden ganhou ainda. Segue o lance. Bola para bater no gol. Saiu mascado. É tiro de meta. Na verdade, teve desvio, hein. Kevin De Bruyne no escanteio. Vai, Emiliano Martínez. 28 minutos. Vamos batalhar por ela. O City está bem ligado aí no lance. Já recuperaram mais uma. E vem o time. A gente não consegue ter muita posse de bola, o que não nos dá grandes chances durante a partida, né. Quem sabe uma bola espetada aí de contra-ataque pode ser a nossa melhor arma para tentar bater o poderoso City. N11. Aí aparou ela no coutinho dele para o Bobakar. Runsey, N11, N11, Runsey. Vai! Ah, cara. Domingo ali. O adversário já tinha pego essa bola. Volta de novo com o Aston. Aston Villa aí. N11. Vai, moleque. Ah, caraca, velho. Não passou, mano. Não passou. Nesse momento, Juizão apita aí o final do primeiro tempo. 0x0. A gente está sentindo a qualidade técnica do City de Pepe Guardiola. Mas sabemos, sim, do nosso potencial. Uma bola aí de contra-ataque pode ser a melhor arma do time. Segundo tempo está rolando, molecada. Quem acredita e não deixou o like, deixa aí agora. Vamos para o segundo tempo. N11. Escapou de dois. Linda jogada do moleque. Tocou no Runsey. Correu para a área. Quem sabe agora a batida. O N11 estava livre. Completamente livre, mano. A gente fez uma jogadaça individual ali, passando por dois. Um deles era o De Bruyne. Soltamos o Runsey. Ele abriu no camisa sete, que foi fominha demais. A gente estava fechando livre, cara. Se ele tocasse, era só empurrar para a rede. O goleiro não estava mais no lance. City faz uma alteração aí também. Atirou o Phil Foden. Colocou o Jack Grealish. É um jogador de muita habilidade, habilidoso e muito nos dribles. Olha o Haaland. Tentou o chute ali, bateu fraquinho. Está tranquilo. A marcação está dobrada no Haaland. Até agora ele não conseguiu fazer praticamente nada no jogo. Dez minutos aí do segundo tempo. Por enquanto, prorrogação na decisão da FA Cup. Aqui o N11. Partiu para dentro do Cucurela. Divisão deu falta. Recupera ali, mas já volta com o Grealish. Trabalha no meio. Vamos, marcação. Não deixa. Não deixa o Cucurela. Ele domina. Olha para a área. Vai, mano, agora. Contra-ataque bebê. Vai N11. Vai N11. Quem é que vem junto? Não tem ninguém. Abre a jogada lá na outra ponta. Cara, se o time não descer junto, fica difícil da gente armar um contra-ataque, né? Só estava o N11. Aí ele domina. Trabalha bem, bem mal. O passinho não saiu, cara. E o Kaique recuperando ali. Sai com o Rodrigo Hernandes. Cucurela. O City toca aí pelo meio. O Kevin De Bruyne. Está bem marcado também. Não consegue pensar as jogadas. E já é desarmado no passe. Vamos lá, Aston. Aston Villa. N11 dá o gás. Bota aí na frente para ele. Vamos para cima. Vamos, vamos, vamos. Vem comigo, Laporte. Dois em cima do N11. Ele cruza e ganha escanteio. Tem bola na área. Quem sabe nessa bola parada. Vai todo mundo ali na marcação. O Haaland saiu, hein? Julian Alvarez no lugar dele. Bola levantada. N11 tentou subir. Foi agarrado. Foi agarrado na cara de pau. O juizão fez vista grossa. Chutão do De Bruyne. Já aciona lá o Alvarez. E ele vai sozinho. Mas também não tem ninguém do City por ali. Jogo agora fica aberto. O Aston Villa também parte para o ataque com o zagueiro. Assim como o Aston Villa. Assim como o City. N11 está na área. Estava impedido. Saiu do impedimento. Mas a bola veio muito à frente. Está parado. Jogada tem chance para a gente, hein? A falta foi do Jack Grealish na hora do cruzamento ali, ó. Nossa, camisa 8. O Samson meteu essa. E aí a gente vai ter uma bola venenosa. De olho no Black Car. 0x0 até agora. 72. N11 já parte ali. Já pede ela fechadinha. Voa nela. Caique tira de cabeça. E a sobra com o Rubem Dias. O zagueiro do City que está lá na frente. E o nosso também está por aqui. O jogo fica muito aberto, cara. Tem muita emoção nessa reta final. Vamos aparecer aqui para o lateral. Espera, Samson tocou mal para cacete, né, Samson? Bola para o City. Rubem Dias aí com o Grealish. Jack Grealish, camisa 10. Vai partir para o drible. Preferiu o passe curto. Bola vai pingar. Vai sobrar com o City. Rede. Rede. É gol do Manchester City. Julian Alvarez. Ele entrou no lugar do Haaland. Para fazer até agora o gol que vai dando o título para os Blues. Olha só, cara. Se liga nessa tabela. Aí foi muito azar, né? Eram dois na marcação. Bola bateu na canela do coach. Do... Do... Coache. Do coach, mano. Eu falei errado, né? A bola bateu na canela ali do cash, não coach. Segue 1x0 agora. A gente vai ter que partir para o tudo ou nada. E já estamos, né? Tem zagueiro lá na frente. Mas com essa bola ligada direta fica complicado. Tem que botar a cabeça no chão e a bola junto, velho. Para trabalhar essa. Para tentar alguma jogada. O City ainda segue ofensivo. Está lá com o Grealish. Tem bola lançada para o De Bruyne. Vai matar o jogo. Emiliano Martínez. Difícil demais jogar com um time tão poderoso assim como o City, cara. A gente não está tendo possibilidades no jogo. Aí o Coutinho já faz uma ligação direta. Rubem Dias deixou ela passar. E o N11 estava ali, hein? Bola volta, volta. Goleirão despacha. Tem chutão para frente. Tem. Tem o Aston Villa. Douglas Luiz. Vem comigo, N11. Passou. Tabelinha bota na frente o passe. Ah, mano. O cash recupera. Consegue acionar ali o Rubem Dias. Sede o lateral. Temos bola, hein? N11 já pede aí a cobrança rápida. 40 minutos. Vai que vai, time. N11 domina a toca. Douglas Luiz recebe de novo. Tem bola aí no Samson dele para o N11. Tentou o drible. O Caval. Falta o De Bruyne. Desarma. Está aí o N11. Já tentou o passe. Que bola do N11. Vamos, 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 vamos. Vamos, Aston Villa. Perdeu. Camisa 16. Na cara do gol. N11 evita. Bola passa ali. Mas é lateral ofensivo para o City. Eu não acredito na chance que o nosso Camisa 16 perdeu, velho. Aí é de brincadeira. Aí é para matar o nosso time de raiva. Ele ficou sozinho na assistência do N11. A melhor jogada do time do Aston Villa. Temos mais uma bola, cara. Temos mais uma bola. N11 já no sacrifício. Chegou. Bola do cash para ele. Perdemos. Eu não acredito. N11. Batemos de primeira. Ele já estava se arrastando em campo, como vocês viram. A gente chegou ali já arrastando. A perna direita, a perna de apoio. E ele acabou batendo com ela mesmo. Apoiou com a esquerda. Bola vai para fora. Fim de papo. O City leva a FA Cup. A gente bate na trave, mas o time foi guerreiro demais, cara. Acho que no início, lá no primeiro tempo, principalmente, a gente ficou muito na retranca. E acabou, mano, deixando uma chance aí ou outra passar. O City leva o Caneco. E agora vamos para a última rodada da Premier League. Para tentar, ao menos, levar o Aston Villa à Europa League do ano que vem. Vamos lá, então, senhoras e senhores. Erga a cabeça. Vamos lá. A N11 toca nela. Bola rolando. Última rodada da Premier contra o United. Aí, N11. Já acabou essa tentando no Coutinho. Vamos para cima, né? Diferente do que a gente fez contra o City. A retranca lá do primeiro tempo nos atrapalhou demais. Bola para o N11. Aí tem tabela. Recebe na ponta o Samson. Olha para a área. Opa, falta nele. Juiz deu vantagem. Sobe N11. Puts, cadê Jéia no cantinho? Vamos pressionar a saída. Balão para frente. Aston Villa de novo, hein? O time está jogando. Está na pegada. N11. Dominar essa. Vamos. Vamos, N11. Tenta ali. A passagem conseguiu. Não vai sair essa bola. Saiu. Uau. E se liga na falta aí do Douglas Luiz para cima do Sancho, cara. Uma bola venenosa com certeza. Preparado ainda o Bruno Fernandes. Olha o Português para bater de direita. Explode na barreira. A sobra ainda vai no pé dele. Toca para o Sancho. Pode experimentar. Acabou. Essa deixou o Bruno Fernandes apto para o chute. Parece até replay, mas é mais uma falta no Sancho. Mais uma bola. Agora é mais frontal do que nunca. Bruno Fernandes também carimba a barreira. Duas chances claríssimas para o United. Esse gol, esse empate até o momento não nos está deixando passar para a oitava colocada. A gente está caindo com certeza. E é a terceira falta ali, cara. Inacreditável como o nosso time... Ah, pediu para tomar gol, velho. Pediu para tomar gol. Três faltas no mesmo lugar. Três tentativas por Bruno Fernandes. A terceira, ele não desperdiça. Como o nosso time está fazendo falta, velho. Inacreditável. Outra bola ali que o United teve chance até de bater direta. Aqui o Coutinho já arma, hein. Vamos para o contra-ataque. Ele 11 viu, meteu, bola para o Cache. Ele parou de correr, mano. Olha aí o N11. Soltou bola no 27. Vamos, vamos. Pediu, recebeu. Vai N11. Defendeu. De Gea no rebote. Está lá dentro. Está lá dentro. O Traoré empata. A gente volta para o jogo. Só mais um golzinho. É tudo o que a gente precisa para garantir a vaga na Europa League. Por enquanto, o time está ficando de fora do G8. Mas chegamos, né. N11 esperou. Ninguém chegou. A gente aciona o 27. Recebemos o De Gea. Fez defesaça. A queima a roupa. A gente errou. Igual o que a Misa 16 errou lá no jogo contra o City. O United está correndo atrás de uma premiação. Eles precisam vencer o jogo, né. Para ficar melhores posicionados. Já estão garantidos na Europa League. Mas eles querem essa grana, é claro. E a que a gente quer é o segundo gol. N11. Traoré está passando. Mas vamos tocar lá no cash. Ele domina. Olha a bola no Coutinho. E cobriu o De Gea. Gol do Aston Villa. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. O N11 soltou o passe ali no cash. Saiu livre. Cruzou. Coutinho testa aí. O De Gea engole essa. Um goleirão desse quilate. Não pode tomar um gol desse. Ainda bem que nesse jogo ele tomou. Está 2x1 para o Aston Villa. Está faltando do N11. Está faltando do moleque. Pediu na área. Recebeu. Bateu de primeira. Sensacional De Gea. Esses caras fecham um gol quando o N11 mais precisa fazer. Mas segue lá, cara. Cinco de acréscimo. Vamos na passagem. A gente precisa segurar essa posse de bola aqui no ataque. N11 tentou cavar o pênalti. Divisão nem olha para ele, né? Segue o lance para o United. E tem bola. Tem bola para o Aston Villa. N11 pediu. Não chegou para ele. Vai acabar. Fim de papo. N11 se despede do Aston Villa. A gente não marcou gol nesse episódio. Mas garantimos o time na Europa League. É o que eu espero, né? Vamos ver aí se o nosso adversário nono colocado não nos passou no saldo de gols. Eu acho bem difícil disso ter acontecido. Está aí o N11, cara. Com o olho cheio de lágrimas. Os olhos cheios de lágrimas. Agradeço aí o apoio da torcida do Aston Villa. Nossa última partida defendendo as cores deles. Vamos torcer também para o Arsenal vencer a Premier League, quem sabe? Eles estavam na disputa aí. Venceram o último jogo 2x0 para cima do Crystal Palace. E vamos ver. Não deu para eles. O City levou o caneco. O Arsenal ficou em segundo. E a gente levou o Aston Villa à oitava colocação. Demais, cara. Demais. Garantimos ao menos a Europa League. O Fulham, o Newcastle e também o Brighton são rebaixados. Se liga na seleção da Premier League. Salah e o Haaland lá no ataque. N11 chegou no meio da temporada. E a gente vai vir forte demais para a próxima. A gente vai vir muito quente, cara. Doidinho para ser o melhor da Premier League. E que maneiro, hein? Que moral. N11, apesar das lesões da última temporada, ele está na seleção mundial. O melhor time do mundo tem N11 no ataque. Que moral é essa, hein? Vamos pular a partida aí do melhor do mundo. A gente encarou o time do Liverpool. E perdemos aí nos pênaltis para os caras. Ficou 0x0. Detalhe que o N11 sobe agora para 82 em overall. Então é isso, né? Encerramos por aqui, rapaziada. Próximo episódio. A nossa chegada ao Arsenal. Ou quem sabe, será que o Arsenal vai nos vender para um outro gigante aí do futebol europeu? Eu não sei. Deixe aí nos comentários. Tamo junto. E até a próxima. E má!